Olá, seus pecaxes doidos! Aqui quem fala é o Up Boy. E no vídeo de hoje, galerinha, eu tô aqui, ó, 3 da manhã e não tô conseguindo dormir. E aí eu tive uma ideia. Eu vou dar uma passadinha na casa da Jaqueline e vou chamar ela pra brincar de alguma coisa pra ver se eu pego no sono. Caramba, essa casa da Jaqueline é muito bonita. Eu acho que o quarto fica lá em cima. Eu não sei se ela tá acordada ou se ela tá dormindo. Vamos dar uma passadinha rápida lá? Pera aí, galera, fala baixo. Ih, eu acho que a Jaqueline tá dormindo. Ah, meu Deus, eu não vou ter coragem de acordar ela, não. Mas como é que eu vou fazer? Eu não tô conseguindo dormir. Pera aí, deixa eu ver aqui, ó. Jaqueline, Jaqueline, você tá dormindo ou tá acordada, Jaqueline? Oi, Up Boy. Oi, Jaqueline, tudo bem? Tá tudo bem, aconteceu alguma coisa? Sabe o que acontece? Eu tava lá na minha casa, mas não tava conseguindo dormir. Aí eu vim perguntar se você não queria brincar de alguma coisa comigo. Uai, mas Up Boy, que horas são? Ah, deve ser umas 3 da manhã. 3 da manhã? É. Ai, Up Boy, mas brincar no PKX desde 3 horas da manhã não é legal. Ué, mas por quê? Eu não tô sabendo disso, não. Ai, Up Boy, não queira nem saber. Caramba. Mas então você não vai querer brincar comigo? Tá bom. Bom, vamos brincar sim. Então tá, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou te esperar lá embaixo, você bota a sua roupa e a gente vai escolher algum minigame pra brincar. Combinado? Combinado. Ah, obrigado, Jaqueline. Vamos ver se depois dessa brincadeira eu finalmente consigo pegar no sono. Eu tava indo pro lado errado. Ali é a cozinha. Pera aí. Aqui que é a saída. Será que a Jaqueline vai demorar muito? Ah, chegou ali. Já troquei de roupa, Up Boy. Beleza. Então vamos lá na praça e a gente vai escolher um minigame pra jogar. Qual que você prefere, Jaqueline? Hum, eu tô precisando colher umas frutinhas. Ah, vamos fazer então aquele minigame do Juicy, né? Hum, hum. Ah, Jaqueline, peraí. Eu tô vendo aqui o Up Lee, ó. Ele tá pedindo comida. Deixa eu dar logo uma comida pra ele. Ô, Up Boy, só pra eu te avisar que o Up Lee, ele tá com sede. Não é com fome, não. Eu sempre confundo esses dois potinhos. Então vamos lá na minha casa que eu já vou dar logo água pra ele. Ô, Jaqueline. Tem uma outra casa ali do lado. Meu Deus, é mesmo. Você convidou mais alguém? Não, a gente tá no meu mundo privado. Eu só mandei convite pra você. Como é que entrou aquela pessoa ali, ó? Meu Deus, quem é essa pessoa? Ah, eu não sei. Peraí, Jaqueline, deixa eu chegar lá perto pra tentar ver o nome. Ó, aqui, Jaqueline, Up Boy. Vamos ver qual é o nome daquela pessoa ali, ó. Eita, é Sombra. Nossa, que nome esquisito. Caramba, Sombra. O que esse Sombra tá fazendo no meu servidor? Jaqueline, invadiram o meu mundo privado. Meu Deus, eu nunca vi isso acontecer. Você não deixou ele público, não? Não, que eu saiba, não tá público, não. Quer ver só? Deixa eu olhar aqui, ó. Olha lá, tornar público. Ele não tá público, não. Caramba, eu nunca vi isso acontecer, já que eles vão procurar esse cara. Ele não pode sair invadindo o meu servidor assim. Up Boy, vamos dar uma olhada lá no alto da torre pra ver se a gente descobre onde ele está. Ah, que ótima ideia. Vamos sim. De repente, lá de cima, a gente consegue achar esse tal de Sombra. Ó, por enquanto aqui, ó, não tô conseguindo ver nada. Ó, minha casa tá ali, a casa da Jaqueline, a casa do Sombra. Não tem mais nada, Jaqueline. O mundo todo tá privado e só tem nós dois e mais ele aqui. Onde será que ele tá? Gente, que mistério. Vamos dar uma olhada lá na outra ilha? Vamos ver se a gente encontra ele? Boa ideia. Bora lá. Ô, Jaqueline, a gente chegando aqui nessa ilha, a gente se divide. Cada um vai pra um lado, tá bom? Combinado. Olha, eu vou aqui pra esquerda, pode ser? Pode sim. Eu tô indo pro outro lado, aí eu vou passar ali na escola pra ver se eu encontro esse tal de Sombra. E vou olhar aqui por trás também. E se você ver alguma coisa estranha, você me fala, tá bom? Tá bom, eu vim aqui na lojinha e nada. É, aqui atrás do Juice também não tem ninguém. Acho que eu vou dar um pulo na escola mesmo. A escola pode ser um bom lugar pra gente procurar. Eu tô entrando no Pet Shop. Beleza, Jaqueline. Enquanto você olha no Pet Shop, eu vou conferir na escola. Essa sala tá vazia. Tem essa outra aqui também, ó. Não, não tem ninguém aqui. Caramba. Onde será que esse Sombra se meteu? Ó, o refeitório tá vazio também, Jaqueline. E aí, no Pet Shop? Nas duas partes, nada. Tudo vazio, né? Tudo vazio. Tá, eu tô saindo aqui da escola e agora eu vou entrar na loja Premium. Pode ser um lugar também que ele possa ter se escondido. É verdade. Olha, eu passei aqui pelo palco e também não encontrei. E aí, tô entrando no salão de beleza. É, Jaqueline. Aqui na loja Premium também não tem ninguém. Será que ele fez algum bug pra ficar invisível ou alguma coisa assim? Ai, eu não ensinei isso pra ele, não. Você que é a rainha dos bugs, né? Bom, aqui fora eu não tô enxergando nada. Eu vou dar uma olhada lá dentro do robozão. Eu vou dessa vez na pizzaria. Mas, Upi Boy, eu tô com tanto medo. Ai, você tá com medo de quê? Muito estranho alguém aparecer assim do nada. Pois é, ainda mais essa hora, né? Três da manhã. Quem que tá jogando PKXD essa hora? Eu não sei, mas eu tô com fome. Eu aproveitei pra pegar uma pizza. E o Upi Lee tá aqui com sede até agora. Acabei não cuidando dele. Pera aí, eu ia entrar no Pet Parade, mas deixa eu olhar essa área aqui, ó. Tá, não tem ninguém aqui. Eu vou dar uma passadinha no Pet Parade rapidinho. Bom, aqui no Pet Parade, ó, não tem ninguém jogando. E essa parte aqui de espera também tá vazia. Já que ali só tá faltando olhar lá na Crazy Run. Eu vou ver agora. Ai, eu já vi que não tem ninguém. Tá aqui, ó, disponível pra gente jogar. Deixa eu olhar lá embaixo. Ó, não tem ninguém lá embaixo esperando. Meu Deus, Jaqueline, esse Sombra sumiu. Que estranho. Olha, eu olhei aqui no alto do robozão, no avião, no elefante e nada. Tem certeza que ele tá aqui mesmo? Pois é, Jaqueline, essa é uma boa pergunta. Eu vou até conferir aqui, ó. Vou abrir a minha lista do mundo privado. Olha lá, tá ele ali, ó, Sombra. Ele tá online. Então ele tem que estar aqui em algum lugar. Jaqueline, eu tô vendo a hashtag dele e acabei de ter uma ideia. A gente pode dar uma investigada na Uni dele pra saber mais sobre o Sombra. Boa ideia, Up Boy. Mas antes disso, eu queria muito pedir pra galerinha deixar um like nesse vídeo. O like ajuda demais a divulgar o nosso conteúdo aqui no YouTube e não custa nada, né? É verdade, Up Boy. E aproveita pra se inscrever no canal do Up Boy porque eu tô sempre por aqui, galera. É verdade, a gente tem feito vídeo toda semana. Então se inscreve no canal do Up Boy e também lá no canal da Jaqueline, que ela faz vídeos muito legais. Ô, Val, obrigada, Up Boy. Aí, Jaqueline, eu tô pronto e eu vou abrir aqui a Uni do Sombra. Vamos ver. O que será que a gente vai encontrar? Pois é, tô ficando até com medo. Ô, Jaqueline, que foto doida é essa que você postou? Foi de um bug que eu ensinei lá no canal, Up Boy. Ah, então quem quiser saber desse bug aí vai ter que ir lá no seu canal. Caramba, uma foto mais doida que a outra. Mas peraí, vamos se concentrar aqui, ó. Eu já tô vendo ali, ó, a Uni do Sombra. Vou clicar pra ver o perfil. Vamos ver a foto dele. Ué, Jaqueline, é uma foto preta. Meu Deus, eu tô vendo aqui também. Olha só, zero seguidores. Ele não tá seguindo ninguém e fez uma única publicação. Essa foto preta. Eu vou começar a seguir esse cara porque eu quero descobrir tudo sobre o Sombra. É uma boa ideia, Up Boy. É muito mistério pra uma pessoa só. Ó, e eu acabei de reparar uma outra coisa, Jaqueline. A hashtag dele é 2025. Ou seja, 2025. Isso parece um ano. Tá bem pertinho da gente. Tem uns quatro anos pra chegar em 2025. Não é isso, Up Boy? Pois é, a gente tá em 2021. A hashtag dele é 2025. Será que tem alguma coisa a ver isso? É mais um mistério pra gente tentar descobrir, Up Boy. Jaqueline, não vai ter jeito. A gente vai ter que entrar na Casa do Sombra pra poder desvendar esse mistério. Só falta procurar ele lá. Meu Deus do céu. E agora? Eu vou ter coragem de entrar na casa dele? Pois é. Além dele ter invadido o nosso mundo privado, ele tá sumido. E a hashtag dele ainda é uma hashtag de um ano do futuro. É muito mistério pra uma pessoa só. Vamos lá, então, na casa dele. Bora. Jaqueline, agora que eu cheguei aqui, ó. Eu tô pertinho da Casa do Sombra. Ai, eu tô com um pouco de medo de entrar lá. Eu tô muito curioso, mas eu não sei se eu deveria entrar lá agora ou não. São três da manhã. Ah, Up Boy, vamos lá ver mais de perto? Tá, tá bom. Ai, meu Deus. Galera, eu tô meio com medo. Deixa eu dar uma olhada aqui na casa dele. Meu Deus, zero curtidas? Tá muito esquisita essa Casa do Sombra, galera. Eu não sei se eu entro, se eu não entro. Ai, meu Deus do céu. Eu nunca vi disso. Jaqueline, acabei de perceber que aqui tá falando, ó, que tem um visitante. Então só pode ser o Sombra. Ele tá lá dentro da casa dele. Então encontramos ele, Up Boy. E agora, quem é que vai ter coragem de entrar lá primeiro? Olha, vamos fazer o seguinte. Eu vou pedir pros inscritos do canal decidirem. Se a galera quiser que a gente entre dentro da Casa do Sombra pra poder investigar esse mistério, o pessoal vai ter que deixar muito like. A meta de like é 5 mil. Com 5 mil likes, a gente vai fazer um outro vídeo. E aí sim, a gente vai invadir a Casa do Sombra. Meu Deus do céu. E aí, galerinha? A gente entra ou não entra? Eu acho que eles vão querer que a gente entre. Mas por hoje é isso, seus PKX doidos. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço do Up Boy e... Tchau, tchau. Olá, seus PKX doidos. Aqui quem fala é a Jaqueline. E no vídeo de hoje, galerinha, nós vamos tentar entrar na Casa do Sombra. São 3 horas da madrugada e eu combinei com o Up Boy da gente tentar ir lá no Sombra, gente. Ué, cadê ele? Que eu não tô achando o Up Boy. Ele deve tá dormindo ainda. É um PKX dorminhoco mesmo. Bora lá pra poder acordar ele, gente. Oi, Up Boy. Up Boy. Acorda, Up Boy. Oi, Jaqueline. Ah, você tá aqui, é. O que você tá fazendo aqui? Up Boy, a gente não combinou de ir tentar entrar na Casa do Sombra às 3 horas da madrugada? E já são 3 horas da manhã? Já são, Up Boy. Eu tava lá fora te esperando. Ih, caramba, Jaqueline. Eu perdi a noção do tempo. Me desculpa. Caramba, será que a gente vai conseguir encontrar ele dessa vez? Já tentamos várias vezes e ele nunca apareceu. Ai, tomara que sim, Up Boy. Eu acordei no meio da madrugada pra isso. Tá, então peraí que eu preciso iniciar meu vídeo. Olá, seus PKX doidos. Aqui quem... Não, Up Boy. Não precisa. Ué, o que que houve? Eu já fiz a abertura do seu vídeo. Ah, mas que metida. Você tá fazendo a abertura do meu vídeo, é? Eu pensei. Então, tudo bem. Paciência, né? A Jaqueline já é praticamente dona aqui do canal, galera. Que isso, Up Boy. Bom, vamos explicar então pra galerinha o que que tá acontecendo. No último vídeo, a gente tava brincando no nosso servidor privado aqui às 3 da manhã quando de repente apareceu uma pessoa misteriosa. A gente descobriu que era o Sombra, né? Tiveram várias coisas estranhas e eu vou até recomendar pra quem não viu, assiste esse vídeo, galera. Tá aparecendo ali no card. Pois é, pessoal. Tá tudo explicadinho desse mistério do Sombra. Pois é. E agora tá faltando a gente entrar na casa dele, né? A gente vai tentar fazer isso hoje. Bora lá, Jaqueline? Bora lá, Up Boy. Bom, então vamos lá, né, Jaqueline? Peraí, deixa eu já pular aqui. Ah, Jaqueline, vamos dar uma olhada na Iune do Sombra. Vamos ver como é que tá, se teve alguma novidade. Boa ideia, Up Boy. Jaqueline, você e suas fotos doidas, hein? Viu só a festa que eu preparei? Caramba. Peraí, vamos lá pro Sombra, ó. Vou ver o perfil do Sombra. Caramba, Jaqueline, tem mais de 4 mil pessoas seguindo o Sombra. Que isso, gente? E olha só, essa foto preta aqui não diz nada. Tem mais de 3 mil likes. Acho que a galera gostou do Sombra, hein? O pessoal quer acompanhar de pertinho o que ele vai aprontar. Meu Deus, então bora lá. Bom, Jaqueline, a gente acabou de chegar aqui fora. E será que o Sombra tá aqui no nosso mundo? Vamos procurar? Vamos, Up Boy. Bom, a gente fez tudo certinho. São 3 da manhã. Ele deve tá por aqui, ó. A sua casa tá aqui do lado. Tem uma casa lá. Ai, Jaqueline, é a casa do Sombra. Ih, meu Deus do céu, conseguimos. E agora, Up Boy? Ai, Jaqueline, eu tô com um pouco de medo de entrar. Ó, zero visitante. Ele não tá lá dentro. Up Boy, a gente precisa entrar. A galerinha deu bastante like. É verdade, né? A gente colocou uma meta de 5 mil likes. E Jaqueline, você não vai acreditar. Os inscritos bateram essa meta em apenas 6 horas. Foi incrível. Caramba! Olha, incrível mesmo. Igual meus inscritos, hein? É verdade. Eles são PKX doidos incríveis. Então, a gente vai ter que entrar. Não tem jeito. No dia de hoje, esse vídeo já tá com mais de 30 mil likes. Então, bora lá entrar? Bora, Up Boy! Vamos criar coragem e vamos lá. Ai, meu Deus! Olha, Jaqueline, essa aqui que é a casa do Sombra. Caramba! Ué, tem caminho pra cá? Como é que é isso? É, já começa aqui, ó. Com uma televisãozinha, por enquanto tá tudo bem normal, né? Tem uns sofazinhos ali. Mas, ó, é uma partezinha bem pequena. Mas, como você falou, ó, tem um caminho aqui por esse lado. Ai, Jaqueline, eu tô meio com medo de entrar por aqui. O que será que a gente vai encontrar? Não sei, Up Boy. Tô achando tão esquisito. Tá. Então, quem que vai na frente? Vai você ou vou eu? Vai você, Up Boy. Tá bom, Jaqueline. Eu tô indo, ó. Ah, já tô vendo que tem uma janela aqui do lado. O que será que tem ali? Ai, meu Deus do céu! Jaqueline! Vem cá, Jaqueline! O que foi, Up Boy? Olha só o que tem do lado de fora da janela. Ai, minha nossa! Tem um gato! Ai, esse gato é muito feio. Ele me deu um susto. Também levei. Como é que o Sombra colocou esse gato aí fora? Será que ele anda assistindo os meus bugs? Ah, pode ser. Só faltava essa. A gente tem espiado o Sombra, mas ele pode estar espiando a gente também, Jaqueline. Ai, meu Deus. Agora eu tô preocupada. Ó, eu vou continuar aqui, mas eu tô ficando com medo agora de tomar susto. Pera aí, ó. O caminho vem pra cá. Ih, Jaqueline, tem um sistema de segurança aqui, ó. Ai, meu Deus, eu tô com medo de passar nessa parte. Ai, Up Boy, vamos pegar coragem. Tá, pera aí. Deixa eu passar aqui, deixa eu passar. Ai, ai, ai. Ui, quase fiquei preso, Jaqueline. Meu Deus, foi por pouco. Vem você agora. Ai, ai, passei. Beleza, beleza. Ó. Você se assustou com a planta carnívora, foi? Foi. Tá logo aqui na saída. Caramba, eu não me assustei porque eu parei aqui pra te ajudar. Quando eu virei, tá você aí de frente pra ela. Mas, Up Boy, essa sala parece normal pra mim. É verdade, né? É uma sala bem comum. Inclusive, aqui, ó. Tem uma janela com alguma coisa lá fora. Jaqueline, olha lá. Parece uma cobra. Eu acho que parece um dragão, Up Boy. Dragão? Mas olha o corpo dele. Parece um corpo de cobra. Mas ele tá soltando fogo. Ué, mas pode ser uma cobra que solta fogo. Ah, galerinha, escreve aí nos comentários o que vocês acham. É, galera, parece mais um dragão ou uma cobra. O fato é que tem mais um bicho do lado de fora da janela do sombra. Esse negócio tá muito estranho, Jaqueline. Vamos olhar agora pro lado de cá. Ó, tô vendo aqui na parte da sala dele que tem vários desses objetos aqui, ó. Com essas luzes. Parece alguma coisa de energia. Hum, é verdade, Up Boy. Bem observado. Né? Que coisa esquisita. Tá, vamos continuar pra cá. Ó, tem mais desse pra lá. Mas vamos entrar nesse quarto aqui primeiro, ó. Ai, Jaqueline, eu tô com medo de entrar nesse quarto. Vai na frente, Up Boy. Acho melhor você ir na frente agora, Jaqueline. Tá bom. Vai lá e me fala o que que tem aí, vai. O que que tem aí, Jaqueline? Que estranho, Up Boy. Tem um monte de coisa jogada aqui. Coisa jogada? Peraí, deixa eu dar uma olhada nisso daí, ó. Caramba, parece um depósito cheio de materiais. Pois é, tem uns canos. Tem uns canos, uns tubos diferentes aqui. Olha, tem umas rodas aqui também. Gente, o que que será que o Sombra tá preparando? É, ele parece que tá construindo alguma coisa. O que será? Ai, Up Boy, eu não sei. Tô achando tudo muito esquisito. E olha só, nesse quarto aqui, ó. Tem uns blocos de cimento, alguma coisa lá. Só que tá protegido aqui, ó. Tem umas linhas de laser. Que coisa esquisita. Será que dá pra passar por aqui, Jaqueline? Ai, Up Boy, não sei. Cuidado. Tá, peraí. Deixa eu chegar bem pertinho aqui pra ver, ó. Ai, eu tô com medo desse laser. Será que isso aqui machuca? Peraí, Jaqueline, deixa eu ver direito aqui. Ai, ai, ai. Ai, 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 Jaqueline. Ai, ai, que susto, Up Boy. Eu te trollei, não foi nada, não. Isso aqui dá pra passar, ó. Ai, Up Boy, eu te pego. Foi só uma brincadeira. Mas não entendi nada nesse quarto aqui, ó. Uns blocos de cimento. Será que ele tá usando cimento pra alguma coisa? Ai, eu não sei, Up Boy, eu não sei. Vamos sair daqui, ó. Tá, vamos continuar explorando aqui a casa do Sombra. Tá faltando a gente seguir, ó, por esse corredor aqui. E, ó, já tem mais um monte daqueles coisas de energia aqui do lado. Pra que será que o Sombra vai usar tudo isso? Tá aí uma boa pergunta. Tá bom, Jaqueline, vamos continuar, ó. Vamos seguir aqui. Tem mais coisa aqui pro lado. Opa, eu tô vendo uma piscina na parede. Opa, um ursinho. Ih, Jaqueline, tem uma área de brinquedos aqui, ó. Vem ver. Ah, que fofo. Gostei. Gostou, né? Até que esse aqui tá bonitinho, ó. Tem esse balanço. Ah, eu tô gostando do Sombra. Ele é um cara divertido. Fez uma área de brinquedos. Eu também gostei. Olha aqui, ó. Onde você tá? Ah! Jaqueline, como que você entrou nessa piscina, Jaqueline? Pois é, ele colocou um banquinho aqui. Poxa, essa piscina aí desafia a gravidade mesmo, hein. E eu tô vendo aqui, ó, que dentro dessa casinha de índio tem também aqui um puff, ó. Aí, Jaqueline, acabei de entrar. Peraí que eu não tô nem conseguindo ver. Olha lá. Eu tô dentro da casinha de índio sentado no puff. Muito legal. Nossa, dá pra fazer uma festa do pijão aí. Ih, eu tava olhando esse urso aí do seu lado, mas acabei de ver que tem também um outro urso fora da janela. Ai, meu Deus, esse sombra não tá aprontando mesmo, hein. Todas as janelas dessa casa tem alguém tomando conta do lado de fora. Que coisa mais doida. Ó, tem mais um lugar legal aqui pra gente ver, ó. Essa cabaninha aqui. Ai, Jaqueline, tem uma piscina de slime dentro da cabana com um porco. Que isso? Que coisa mais doida. Ih, ai, peraí, Jaqueline. Entrei dentro da piscina de slime. Me ajuda, Jaqueline, tô com esse porco aqui do meu lado. Meu Deus, deixa eu te salvar. Vem cá, me dá a mão. Ai, vem cá, me socorro. Ai, Jaqueline, pera, calma. Deixa eu sair daqui. Caramba, isso aí é uma armadilha. Meu Deus do céu. Parece que é divertido, mas tem muita coisa estranha nisso. Essa casa aqui é muito misteriosa, Jaqueline. Eu já tô curioso pra ver as próximas coisas que a gente vai encontrar. Mas eu também tô com medo do sombra voltar e pegar a gente aqui no flagra. Será que ele tá aqui pelo mundo? Ué, se a casa dele tá aqui, senão que ele tá no nosso mundo privado de novo. Ai, meu Deus, UpiBoy, é verdade. Ó, enquanto a gente tá aqui pensando, eu já tô brincando nesse dinossauro. Olha, ele colocou até meu unicórnio. É o unicórnio que você gosta, né? Uhum. Jaqueline, eu já tô vendo que tem uma escada ali atrás, ó, e várias coisas interessantes. A gente já vai subir. Mas antes disso, eu queria muito pedir pra essa galera deixar um like nesse vídeo. Quem tiver curtindo essa série do Sombra e todos esses mistérios, precisa deixar um like pra apoiar, né? É isso mesmo, UpiBoy. Galerinha, ainda aproveita pra se inscrever no canal do UpiBoy e acompanhar essa série que tá incrível. É isso mesmo, galerinha. Se inscreve aqui no canal, não só do UpiBoy, mas também lá no canal da Jaqueline, que é muito legal. Agora sim, Jaqueline, vamos criar coragem e vamos continuar explorando a casa do Sombra. Ai, meu Deus. Tá bom, vamos lá. Ó, passa aqui por dentro dessa cabaninha. Jaqueline, eu já tô vendo ali, ó, tem um negócio, parece uma nave presa no vidro da casa. Ué. E tem também uns blocos lá em cima, vários itens de materiais. Pera aí, ah, eu acho que eu consigo entrar na nave, calma aí. Jaqueline, eu tô aqui dentro da nave, Jaqueline, é a nave do Sombra. Dá pra mexer aí, UpiBoy? Pera aí, deixa eu ver, ó. Ih, caramba, na verdade eu tô pelo lado de fora da casa. Que incrível. Pera, olha só, Jaqueline, eu tô aqui no cockpit. Será que eu consigo pilotar essa nave? Ai, UpiBoy, se você sair voando pra fora? Eu tô com medo, eu não sei o que eu faço. Pera aí. Não tem nada funcionando aqui, Jaqueline. Eu tô apertando tudo e não acontece nada. Eu acho que isso aqui tá quebrado. Hum... Me dê uma ideia. Qual ideia? Será que tem a ver com aquele quarto lá cheio de coisa jogada? Ai, eu não sei. Sei que eu vou sair daqui que eu fiquei com medo de mexer nessa nave aí. E de repente fazer alguma coisa errada. Hum, tá bom, UpiBoy. Vamos subir? Ai, meu Deus. Eu tô criando coragem, Jaqueline. Vamos nessa. Vamos subir aqui, ó. Vem devagarzinho. Vem comigo, Jaqueline. Fica aqui do meu lado. Tá bom, eu tô juntinho, UpiBoy. Ai, Jaqueline. Faltou luz. Faltou luz. Ai, meu Deus. Pera aí. Que coisa doida, Jaqueline. Logo na hora que a gente ia subir, faltou luz. Ai, socorro. Pera aí. Ó, já voltou a luz. Jaqueline, você tá ouvindo alguma coisa? Eu tô ouvindo uns passos, UpiBoy. UpiBoy. Pera aí. Vamos ouvir direito. Ai, meu Deus, Jaqueline. Eu acho que o Sombra tá voltando. E agora? A gente precisa ir embora. Vamos, vamos embora, UpiBoy. Vamos com... Vamos, UpiBoy. Mas, pera aí. Se a gente voltar pelo mesmo caminho, a gente vai cruzar com ele. Jaqueline, fala baixo. Deixa eu dar uma espiadinha nesse cantinho aqui, ó. Pera aí. Será que eu consigo ver alguma coisa, Jaqueline? Pera aí. Eu vou olhar aqui, ó. Bem de ladinho. Ai, meu Deus do céu. Ó, por enquanto eu não tô vendo nada, Jaqueline. Acho que a barra tá limpa. Ai, meu Deus. Jaqueline. Eu vi o Sombra passando. Vamos, 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 vamos. Vamos aproveitar que ele foi pro outro cômodo. Corre, Jaqueline. Ai, meu Deus do céu. Tomara que ele não tenha me visto. Vamos embora, Jaqueline. Vamos embora, Jaqueline. Que sorte que abriu aqui o sistema de segurança na hora que eu passei. Você tá vendo, Jaqueline? Tô tentando, UpiBoy. Tô tentando. Ai, consegui sair, galera. Cadê a Jaqueline? Vem, Jaqueline. Jaqueline. Cadê a Jaqueline? Meu Deus do céu. Tem duas pessoas dentro da casa. O Sombra e a Jaqueline. A Jaqueline não saiu, galera. Ai, meu Deus do céu. Bora, Jaqueline. Ai, caramba. Eu vou voltar lá. Eu vou voltar lá pra ajudar a Jaqueline. Será que o Sombra pegou a Jaqueline, galera? Não acredito. Pera aí. Ah, vem, Jaqueline. Vem, vem, vem. Tô tentando, UpiBoy. Pera aí. Ai, você tá presa. Caramba. Vambora, vambora. Mete o pé, Jaqueline. Meu Deus, corre, Jaqueline. Sai de perto da casa do Sombra. Ele chegou lá. Caramba. Meu Deus do céu. A gente conseguiu fugir. Ai, eu tô até cansado. O que aconteceu lá dentro, Jaqueline? Eu fiquei presa. Eu não conseguia passar. Eu fiquei nervosa, UpiBoy. Meu Deus, Jaqueline. Eu tava aqui fora agoniado, te esperando, e você não chegava. Você viu ele? Vi, sim. Ele tava na sala. E aí ele passou praquele quarto dos fundos que tem as coisas guardadas. Caramba, ainda bem que ele foi pra lá e deu tempo da gente escapar. É verdade, Jaqueline. Foi por pouco. Só que agora a gente ficou curioso. Não sabe o que que tem na parte de cima da casa do Sombra. É verdade, UpiBoy. Ó, eu tô com uma ideia aqui, Jaqueline. Sabe qual é? Hum, me conta. Se os PKXs doidos quiserem que a gente volte pra casa do Sombra pra explorar o segundo andar, eles precisam bater uma meta de like. E dessa vez vai ser 10 mil likes. Uau, 10 mil likes. É, eu acho que a galera vai conseguir. Da outra vez eles mandaram super bem. Eu também acho, UpiBoy. UpiBoy, esses PKXs doidos são incríveis. É isso mesmo. Então é isso, seus PKXs doidos. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço do UpiBoy e... Tchau, tchau. Olá, seus PKXs doidos. Aqui quem falar é o UpiBoy. E no vídeo de hoje, galerinha, eu convidei a Jaqueline pra vir aqui no meu quarto gamer da minha casa. A gente tá se divertindo bastante aqui, né, Jaqueline? É verdade, UpiBoy. Tá muito legal essa brincadeira. Jaqueline, eu acabei de pensar numa coisa agora. A gente podia aproveitar o dia de hoje, que a gente já tá junto, pra tentar ir lá na casa do Sombra. Hum, será que é uma boa ideia voltar lá, UpiBoy? Ó, eu tô sentindo que você tá com medo, hein, Jaqueline? Ai, confesso que eu tô um pouquinho, sim. Eu achei que você era mais corajosa. Eu tava querendo te chamar pra ver se você me dava coragem, porque na verdade eu também tô com medo. Mas aí junto contigo, eu pego coragem. Então vamos fazer isso, ó. Como já tá ficando de noite, eu acho que eu vou dormir. Você pode ir lá pra sua casa dormir também. E a gente vai ter que se encontrar às três da manhã, que é o horário que normalmente a gente consegue encontrar o Sombra. Combinado, UpiBoy. Então tá, Jaqueline. Boa noite pra você. Eu vou deitar na minha cama aqui, ó. Tomara que o sono venha rápido. Até amanhã, Jaqueline. Boa noite, UpiBoy. Até amanhã. Ai, caramba, galera. Será que a gente vai conseguir encontrar a casa do Sombra hoje? Ai, ai, caramba, galera. Nossa, o tempo passou tão rápido. Já são três horas da manhã. Então eu tenho que encontrar com a Jaqueline. Será que ela tá lá fora me esperando? Deixa eu ver. Eu marquei com ela aqui fora, né? Na frente da nossa casa. Ué, meu teleporter não tá funcionando. Ah, agora foi. Bom, já tô aqui fora, ó. A Jaqueline tá ali do lado. Jaqueline, eu tô vendo a casa do Sombra lá, Jaqueline. Eu já vi também, UpiBoy. Caramba, Jaqueline. Então deu certo. São três da manhã e o Sombra tá aqui. Jaqueline, a casa do Sombra tá com um like. UpiBoy. O que foi? É porque eu gostei tanto da casa dele da outra vez. E aí eu resolvi deixar meu like. Você deu um like na casa do Sombra? Não acredito, Jaqueline. Ah, eu dei sim, UpiBoy. Ele mereceu. É, mas pensando bem. Embora a gente tenha ficado com um pouco de medo, A casa dele é bem legal, né? Até é justo. Eu vou dar um like também. Jaqueline, e falando em like, o nosso último vídeo bateu a meta. A gente tinha falado que a galera tinha que colocar 10 mil likes pra gente poder, de fato, voltar pra casa do Sombra. E você não sabe quantos likes já tem. Não sei, UpiBoy. Quantos likes a galerinha deu? Jaqueline, já passou de 40 mil likes. Que isso, gente? 40 mil likes? Esse pessoal aqui é pecax doido de verdade. Eles são incríveis. E falando nesses recordes de números, Jaqueline, vamos dar uma olhada na Yune do Sombra? Você lembra que tinham muitos seguidores? Lembro sim, UpiBoy. Acho que tinha 103 e 4 mil, alguma coisa assim, não era? Era mais ou menos isso. Eu vou entrar na Yune dele agora. Jaqueline, que foto é essa, Jaqueline? Olha ali, eu tô vendo você entrando na casa dele, não é? Ah, Jaqueline, bem que alguns inscritos tinham me avisado que tinha uma foto aqui na Yune do Sombra. Olha só. A foto tá um pouco diferente. Parece, sei lá, uma câmera de segurança. Mas mostra ali, ó, eu pertinho da casa do Sombra. Foi sim, UpiBoy. Teve inscrito me mostrando também. O pessoal ficou tudo preocupado. Caramba, e a foto tá com mais de 5 mil likes. E aquela primeira, ó, já passou de 6.800 likes, Jaqueline. Meu Deus do céu, é muito like. Bom, o que eu vim fazer aqui, na verdade, foi mostrar quantas pessoas estão seguindo Sombra. Já passou de 9 mil. Caracoles, Sombra tá arrasando na Yune. Eu acho que o Sombra tá fazendo mais sucesso que a gente, Jaqueline. É verdade, UpiBoy. Mas olha só, o que tá me preocupando agora é outra coisa. Da primeira vez, no vídeo passado, quando a gente entrou na casa do Sombra e conheceu o primeiro andar, ele não sabia que a gente tava por aqui. Mas agora, por causa dessa foto, significa que ele já sabe quem somos nós. Então a nossa missão vai ser muito mais perigosa, Jaqueline. Ai, é verdade, UpiBoy. Você tá me deixando preocupada. E o pior é que a gente nem pode desistir, porque afinal de contas o pessoal bateu a meta. A gente vai ter que entrar, não tem jeito, Jaqueline. Vamos juntos, UpiBoy. A gente consegue. Ai, caramba. Então tá, vem comigo, Jaqueline. Vamos juntinho aqui, ó. Ai, Jaqueline, eu já tô meio nervoso. Tamo de volta aqui na casa do Sombra. Vamos lá, vamos passar por essa parte que a gente já conheceu. Quem não tá lembrando é porque não assistiu o último vídeo, né? Tem que ver aí de volta. Ei, caramba, o que aconteceu? Ah, Jaqueline, eu fui passar correndo aqui e sentei no sofá sem querer. Já tá cansado, UpiBoy? Pois é, eu falei que a gente tinha que ir correndo, acho que eu fiquei cansado. Ah, e falando nisso, olha ali a cobra, Jaqueline. Ah, que nada, UpiBoy. Eu já te disse que isso é um dragão. Ó, teve mais gente falando que é dragão nos comentários, mas muita gente achou que era cobra também. Eu acho que a gente vai acabar não chegando numa conclusão. Ai, é verdade, mas eu acho que quem falou que é cobra é porque gosta de você. E quem falou que é dragão é porque gosta de você. Então tem mais gente gostando de você do que de mim, Jaqueline. Será, UpiBoy? Bom, vamos deixar essa parte aqui que a gente já viu no último vídeo, ó. Tem inclusive aquela sala lá, ó, cheia de equipamento. Vamos pra cá que eu quero conhecer o segundo andar da Casa do Sombra, Jaqueline. Eu tô nervoso. Ai, caramba, fiquei preso aqui. Bom, beleza, chegamos aqui na escada. Cadê você, Jaqueline? Tô chegando, é que são muitos brinquedos. São vários obstáculos. Inclusive tem uma passagemzinha aqui por baixo, hein. O que será que tem aqui? Ah, tá, só um sofazinho, a vista lá de fora. Pronto, Jaqueline, a gente já tá aqui no ponto certo pra começar o próximo andar. Mas eu não sei se eu tô preparado. E você, tá preparada? Não, UpiBoy, confesso que eu não tô preparada. Bom, vamos sem estar preparada mesmo, né? Não tem jeito. Pois é, UpiBoy, coragem. Tomara que não falte luz dessa vez, Jaqueline. Vamos subir bem devagarzinho aqui, ó. Ó, tem algumas coisas aqui. Ih, olha só, Jaqueline, tem um quarto aqui. Mas peraí, esse quarto tá fechado. Que mistério é esse? Pois é, além desse sistema de segurança aqui, ó. Tem uma parede cinza que não deixa entrar no quarto. É um quarto secreto. O que será que o sombra esconde atrás dessa parede? Ai, Jaqueline, agora eu fiquei curioso. A gente vai ter que dar um jeito de entrar aqui. Você tem alguma ideia? Não. Primeiro vamos ver os outros quartos, UpiBoy. É, vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma explorada nessas outras áreas aqui da casa. Mas ainda nesse vídeo a gente tem que dar um jeito de entrar aqui, né, Jaqueline? É verdade, nem que eu tenha que fazer um bug pra conseguir entrar nesse quarto. E bug é com você mesmo, né? Bom, tô vendo que tem um sofazinho aqui. Ah, mas o sofá tá diferente, Jaqueline. Ah, o sofá tá deitado no chão. Que isso, UpiBoy? A televisão tá lá em cima. Televisão? Que televisão? Não tô vendo nada, peraí. Ih, a televisão tá no teto. Deita aí, Jaqueline, pra você conseguir ver também. Ah, eu nunca vi televisão desse jeito. Pois é, tá passando lá um videozinho, ó. Podemos até trocar o canal. Vou deixar a Cocô passando pra você, tá bom? Cruz, estou fora. Ai, ai. Bom, então vamos aqui nesse quarto do lado, né? Parece ser um quarto mesmo, onde o Sombra dorme. Olha isso, UpiBoy. Tem uma cama enorme com cinco travesseiros. Caramba, Jaqueline, é uma mega cama. Pra que será que o Sombra precisa de cinco travesseiros e esse espaço todo pra dormir? Meu Deus, que mistério. Será que ele é grandão assim? Eu não sei, eu acho que não. No último vídeo, quando eu vi ele passando rapidinho... Bom, foi bem rápido, não deu pra perceber direito. Mas ele parecia ser do nosso tamanho. Então é mais um mistério pra gente tentar desvendar. É, e olha só, o Sombra gosta de cocô mesmo, hein? Tem umas televisões aqui que tão passando cocô no chão, Jaqueline. Não pisa em cima não, hein? Pois é, vai sujar minha botinha. E isso aqui? O que será que é isso aqui, Jaqueline? Parece um lugar pra guardar coisa, mas tá vazio. É, tá vazio. Será que ele guarda o quê? Sapato aqui, né? Afinal de contas, são dez pés que vão dormir nessa cama. Faz sentido. Bom, deixa eu ver aqui do lado. Caramba, olha quanto armário, Jaqueline. Realmente não faz sentido tanto armário pra uma pessoa só. É mesmo, tem espaço proncado de roupa, hein? Ó, e tem mais pra cá, ó. Parece um closet. São vários armários. Que bonito, hein? Olha, gostei. Acho que eu vou fazer um closet desse pra minha casa. Jaqueline, tem uma passagemzinha aqui, ó, entre os armários. Será que eu vou lá pra ver? Ai, UpiBoy, cuidado. Eu fiquei com um pouco de medo. Não sei se eu vou. Vai, UpiBoy, força. Eu tô aqui junto com você. Tá bom, tá bom. Eu vou. Vamos ver o... Ah, meu Deus do céu. Ai, o que que foi? Ai, ai, Jaqueline, você não vai acreditar. Tem outro gato daquele ali dentro. Ai, meu Deus do céu. É mesmo? Será que o Sombra colocou aqui de propósito só pra te trolar, UpiBoy? Pois é. Se ele tá sabendo que a gente veio aqui na casa, provavelmente ele sabe que eu me assustei com esse gato. Deve ter feito uma armadilha pra mim. Não tem nada a ver esse gato aqui no meio dos armários, Jaqueline. Esse Sombra não é molho não, hein? Ai, caramba. Eu odeio esse gato. Esse gato tem uma cara muito feia. O olho dele é todo doidão. É meio estranho mesmo. Bom, vamos nessa parte aqui, parece ser o banheiro, Jaqueline. Ó, desse lado de cá... Ué, tem cinco vasos sanitários no banheiro. E por que que tá tudo na parede? Pois é, Jaqueline, que co... Ai, Jaqueline. Olha pra lá, Jaqueline, olha pra lá. Olha isso, gente, é muito doido. Caramba, são cinco vasos. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, Jaqueline, cuidado aí, eu tô vendo esse seu emoji aí, hein. Esse vídeo tá começando a cheirar mal, de tanto que a gente tá falando de cocô. É verdade, Upboy, essa piada foi muito boa. Bom, agora vamos fazer o seguinte, ó. Eu tô vendo que tem uma piscina, que eu acho que é um chuveiro ali no alto. Bom, pra poder limpar tanta sujeira, só tomando banho de piscina mesmo, hein. Olha só que divertido, Jaqueline. Tem um banquinho aqui no meio da piscina e o chuveiro, ele tá de lado, mas a água cai retinha. Eu tô achando que esse Sombra é meio preguiçoso na hora do banho, hein. Tomar banho sentado? É, essa daqui realmente foi bem diferente. Peraí que eu tenho que fechar essa água aqui, Jaqueline. Pronto, fechei a água, agora sim posso sair. E tem... Ah, Jaqueline, olha isso aqui, ó. É uma banheira, mas tem um porco aqui dentro. De novo? É, naquela parte lá de baixo também tinha um porco dentro da banheira de slime. Dessa vez o porco tá na banheira do banheiro. Que curioso, gente. Esse Sombra é cheio de mistérios. É, e ele gosta de porcos, né. Tá visto. Bom, Jaqueline, temos que ir então pro próximo cômodo. Vamos? Vamos sim, Upboy. Eu tô até gostando dessa casa. Ó, vamos pra cá. Ah, que bonitinho. Aqui tem uma sala. Jaqueline, tem uma mesa com cinco cadeiras. Que coisa, observa comigo. Aqui no quarto tem cinco travesseiros. Dentro do banheiro tem cinco vasos sanitários. E lá fora tem cinco cadeiras. Pois é, mas o Sombra, até onde a gente sabe, ele mora sozinho, né. Muito estranho. Muito estranho isso. Ai, caramba, são muitos mistérios. Vamos entrar lá no outro cômodo? Vamos sim, Upboy. Ó, aquele cômodo lá tá todo clarinho. Ih, Jaqueline, isso aqui tá parecendo um laboratório. Uau! Olha só, o Sombra tem uma rede na parede. Que rede nada, Upboy. Isso não é uma rede, ele tem cama pra dormir. É verdade, cama é o que não falta aqui. Então o que será que é isso? Tem inclusive uma parte vermelha lá no alto. Sabe que eu tô achando que isso parece uma bateria gigante. Ah, faz sentido, porque lá no andar de baixo tem vários geradores de energia. Ele pode tá guardando toda essa energia na bateria. Exatamente isso que eu ia falar, Upboy. Caramba, pode ser mesmo uma bateria. Ó, aqui eu tô vendo, tem um registro enorme. Ai, eu não vou mexer nisso não, Jaqueline. Eu fico com medo de mexer nisso aí e dar algum problema. Pois é, Upboy, vamos só observar. Tira só a mãozinha daí. Ó, do lado de cá tem um painel ali, ó, cheio de botão que eu também não sei o que que faz. Mas aqui parece ter algum experimento doido. O que será que é isso? Caramba, e do lado de cá... Opa, aqui tem os computadores do Sombra. Será que vale a pena a gente dar umas piadinhas, Jaqueline? Ai, não sei não, Upboy. Eu não ia gostar se ele saísse mexendo no meu computador. É, você tá certo. Eu vou deixar aqui. Queria, de repente, só tomar um golinho desse café. Não, tá, deixa quieto esse café aí. É porque tá me dando sede, Jaqueline. Será que a gente consegue arrumar... Ah, aqui, ó, uma geladeira. Deixa eu ver o que que tem aqui. Ah, Jaqueline, consegui um copo d'água. Upboy, eu não tô achando uma boa ideia você beber essa água, não. Ué, mas é uma água da geladeira. O que que tem? Ah, sei não, Upboy. Sair pegando assim sem pedir. Mas é que eu tô com muita sede, Jaqueline. Acho que não tem problema, não, ó. Vou beber. Viu, tá vendo? Ai, ai, ai. Ai, que foi? Ai, ai, ai. Que foi, Upboy? Jaqueline, eu te trolei de novo. Ai, eu não acredito, Upboy. Eu te pego, menino. É, não tem nada de mais, Jaqueline. É só uma água. Eu tinha te avisado. Mas como você ficou toda cismada, eu fingi que tava me envenenando. Ai, meu coração, Upboy. Bom, Jaqueline, vamos conhecer aquele outro quarto lá, ó. Eu tô vendo que tá tudo preto. Tá, vamos. É que eu tô com as minhas pernas meio bamba ainda do susto, Upboy. Mas vamos lá. Desculpa, Jaqueline. Foi só uma brincadeira. Tá bom, Upboy, eu te desculpo. Bom, chegamos aqui nesse quarto. Jaqueline, olha isso aqui. O que que é isso? Eu tô tentando entender também. Nas laterais eu tô vendo que tem aquele gerador de energia. Mas esse meio aqui, eu não tô sabendo bem o que que é. Ah, dá pra sentar aqui, Jaqueline. Senta aí do outro lado. Nossa, Jaqueline. Sabe o que que isso aqui parece? O que, Upboy? Eu tô achando muito esquisito. Parece uma máquina de transplante de cérebro. O que é isso? Será possível que tem como mesmo eu fazer isso, Upboy? Eu não sei. Esse sombra é meio doido. Pera aí, fica sentadinha aí. Não levanta, não. Eu vou ver se eu acho algum botão. Ah, Jaqueline. Tem alguns botões aqui, ó. Posso apertar esse botão verde? Não, não, Upboy. Ai, vou sair daqui. Não tô gostando dessa ideia, não. Pera aí, Jaqueline. Deixa eu testar se eu consigo fritar seu cérebro. Que isso, menino? Tá maluco? Não, Jaqueline. É só brincadeira. Volta aqui, volta aqui, Jaqueline. Ai, meu Deus do céu. Jaqueline, eu tô gostando muito dessa casa do sombra, mas eu tô morrendo de medo de ele voltar. Eu também, Upboy. Confesso que eu tô olhando rapidinho aqui, mas meu coração já tá falando pra eu ir embora. Pois é, Jaqueline. Mas tá faltando a gente tentar entrar nessa sala secreta aqui, ó. Você tem alguma ideia? Hum, eu tenho sim. Acho que eu vou fazer um bug pra conseguir entrar aí, hein? Essa é uma boa ideia. Mas antes disso, vamos pedir pra galera deixar um like nesse vídeo. O like ajuda muito a divulgar o nosso conteúdo aqui no YouTube e faz toda a diferença. É isso aí, pessoal. E aproveita pra se inscrever no canal do Upboy, porque a gente tá sempre correndo atrás aqui do sombra. E se você quiser acompanhar essa série, seja um inscrito. É isso que eu ia falar. Galera, tem que se inscrever no canal, porque aí sempre que tiver novos episódios, eles vão ser avisados. E também se inscreve no canal da Jaqueline, que é muito legal, né? Eba, Upboy! Bom, Jaqueline, então agora chegou a vez de você fazer a sua mágica aí, ó. E me explica como que a gente pode fazer pra tentar entrar nesse quarto secreto. Agora eu tô muito curioso. Então, Upboy, eu já usei esse portão algumas vezes pra me empurrar. Então eu vou tentar pra ver se dá certo dessa vez. Tá, mas será que ele vai empurrar lá pra dentro? Tenta aí, vamos ver. Ah! Ah, Jaqueline! Cadê você, Jaqueline? Ai, meu Deus do céu, a Jaqueline sumiu, galera. Ah, Jaqueline, você não tá me ouvindo? Ah, Upboy, você não vai acreditar no que eu tô vendo aqui dentro. O que que você tá vendo aí? Eu nunca vi em um quarto assim, Upboy. Jaqueline, você tá me deixando curioso, Jaqueline. Eu quero saber o que que tem nesse quarto. Upboy, só vendo mesmo. Você precisa vir aqui. Ai, meu Deus, mas eu tô com medo. Você sumiu de repente. Pode vir, Upboy. Vem sem medo. Como é que faz pra entrar aqui? É só ir chegando perto? Pera aí, deixa eu ver aqui, ó. Ai, ai, caramba, Jaqueline. Que quarto mais doido é esse? Todo colorido, até as paredes. Eu nunca tinha visto um quarto assim, e você? Pois é, eu também não. Nem sabia que tinha como fazer isso. Olha que doideira. Pra que será que o Sombra usa esse quarto, Jaqueline? Boa pergunta, Upboy. Estou realmente muito curiosa. Será que ele faz festas aqui dentro? Mas na parede também? É, não faz sentido. Meu Deus, Jaqueline, olha só que quarto mais doido. Eu estou impressionada. Jaqueline, tô me perguntando uma coisa aqui agora. Hum? A gente entrou mais ou menos por aqui. Como é que faz pra gente sair agora? Não tem saída, Upboy. Não acredito. A gente ficou preso nesse quarto maluco. Meu Deus, e agora? Ai, Jaqueline, a gente tem que achar uma saída urgente daqui. Procura uma saída, Jaqueline. Ai, caramba, foi mais ou menos daqui que a gente entrou. Meu Deus. Aqui, Jaqueline, olha só. Tem uma portinha nesse canto aqui, ó. Será que ela vai levar pra parte de fora do quarto? Eu acho que não. Mas vamos explorar pra ver? Vamos sim, Upboy. Até porque a gente não tem opção, né? A gente tá preso nesse quarto maluco. Gente, que doideira. Ó, tem um caminhozinho aqui. Ai, Jaqueline, tem um balanço, olha só. Que bonitinho, gostei. Vamos lá, vamos continuar. Ai, Jaqueline, cuidado, vai devagar. Nossa, parece um labirinto. Olha só, eu achei outro balanço. Caramba, esse Sombra gosta de balanço mesmo, ó. Tem esse balanço aí. Teve um outro que tava aqui na frente. E talvez tenha até mais algum, hein. Ó, já tô vendo. Ai, Jaqueline, tem mais um terceiro balanço. É mesmo? Pra que tantos balanços? Pois é, mas o problema não é o balanço, Jaqueline. O problema é que não tem saída. Ué? E agora, Upboy, como é que a gente vai sair daqui? Pois é, Jaqueline, eu também não sei. Ai, 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 Jaqueline. Ai, meu Deus do céu. Já tô eu aqui do lado desse gato de novo. Jaqueline, eu atravessei a parede. Ai, Upboy, eu fiquei aqui sozinha. Faz igual eu fiz. Fica do ladinho desse balanço que ele vai te empurrar pra cá também. Mas, Upboy, ele não balança se não tiver alguém sentado. Ai, meu Deus, é verdade. Você sentou, balançou e eu consegui sair. Pera aí, Jaqueline, eu vou aí te ajudar. Já tô chegando. Eu tenho que dar um jeito de te tirar daí também. Vem. Ai, Upboy, vem. Ai, vai, que a porta fechou. A porta fechou na minha cara. Pronto, consegui entrar aqui. Tô chegando, Jaqueline. Fica tranquila. Ó, essa parte daqui, esse aqui era o balanço certo, né? Uhum. Então, pera, eu vou sentar nele. Pronto, Jaqueline, já tô sentado. Vai ali pro cantinho, ó. Será que vai dar certo isso? Eu acho que vai. Fica atrás de mim. Ó. Opa, deu certo, Jaqueline. Conseguiu, né? Consegui, Upboy. Mas e agora? Você ficou aí sozinho. Ai, deixa eu ver aqui, ó. Ih, Jaqueline, é verdade. Agora o balanço ficou parado. Ai, meu Deus, ferrou. Esse truque do balanço só funciona se ficar alguém pelo lado de dentro. Não vai dar pra sair nós dois. E agora? Como é que a gente vai fazer? Não sei, Upboy. E agora? Bom, Jaqueline, pelo menos você já tá do lado de fora. Pode ir embora. Pode fugir. Não tem problema. Eu fico aqui. Ah, não, Upboy. Eu não tenho coragem de te deixar sozinho. Mas eu não tenho jeito, Jaqueline. Eu não consigo sair daqui, ó. Tem que ter um jeito. Jaqueline, você tá ouvindo esse barulho, Jaqueline? O Sombra tá voltando. Eu tô ouvindo os passos dele de novo, igual da outra vez. Ai, eu vou me esconder no banheiro, Upboy. Se esconde aí. Ué, Jaqueline, como assim se esconde aí? Eu tô aqui dentro, não tenho pra onde ir. Não tenho nem como me esconder. Ferrou, galera. Tomara que o Sombra não me encontre aqui nesse quarto. Ai, meu Deus do céu. Ai, socorro, socorro. O Sombra apareceu ali. Galera, meu Deus do céu. O Sombra apareceu. O que eu faço agora? Ai, meu Deus do céu. Ave Maria, cheia de canção. Ah, socorro. Ah, não. Faltou a luz de novo. Eu não acredito que faltou a luz logo agora. Ai, tá voltando a luz. Tá voltando a luz. Peraí, peraí. O Sombra tá parado ali. Eu acho que ele vai falar alguma coisa. Siga-me. Ai, galera. Como assim siga-me? Ih, o Sombra tá indo lá pro outro quarto. Agora eu não sei se eu vou ou se eu não vou. Bom, mas também eu tô preso aqui. Não tem jeito, né? Vamos lá. Vamos ver o que aconteceu. E agora? O que será que o Sombra vai fazer comigo aqui? Ai, galera. Torçam por mim. Tomara que dê tudo certo. Cadê o Sombra? Olha só. O Sombra tá sentado no balanço. Cara, deixa eu aproveitar esse bug. Consegui, Jaqueline. Ai, meu Deus. Tá esse gato aqui de novo. Jaqueline, consegui, consegui, consegui. Cadê você? Você tava no banheiro? Eu tô aqui, Upi-Boy. Vem, Jaqueline. Vem, aproveita que eu consegui fugir. Vamos meter o pé aqui dessa casal. Já vou até pular aqui por cima. Caramba, vamos embora. O Sombra apareceu lá, Jaqueline. Eu encontrei com ele cara a cara. Nem acredito. Você viu o Sombra? Eu vi. Ele entrou lá dentro do quarto. Olhou pra mim. Mas ele ficou paradão um tempão. E aí, no final, eu consegui fugir justamente porque ele sentou naquele balanço. E ele falou alguma coisa? Pois é, agora eu tô pensando aqui. Tô me achando um malandrão que consegui fugir da armadilha do Sombra. Mas, na verdade, ele falou comigo assim, ó. Siga-me. Siga-me. E depois? Aí ele foi andando e sentou no balanço. Eu acho que ele tava me ajudando a fugir de lá, Jaqueline. Eu também estou suspeitando disso. Estranho, né? Pois é. E a gente com medo do Sombra. E eu acho que, no final, ele me ajudou. Caramba, será que o Sombra é bonzinho? Ai, não sei, Jaqueline. Ele é muito estranho, né? É verdade. A gente precisa conversar com ele pra conhecer bem, né? Ai, Jaqueline, será que a gente vai tentar encontrar com ele de novo pra poder conversar? Eu tô bem curioso pra saber a história dele, né? Eu também fiquei bastante curiosa agora. Então vamos fazer o seguinte. Eu não sei se nossos amiguinhos aqui do canal querem que a gente converse ou não com Sombra. Eu vou colocar mais uma meta de likes. Como essa galera tá PKX doida aí no like, eu vou botar uma meta bem alta, hein, Jaqueline? Tudo bem. Eu já vou botar até meu dedinho de like. É isso aí, galera. Se vocês querem que a gente volte aqui, encontre o Sombra e converse com ele, vocês vão ter que colocar 30 mil likes aqui nesse vídeo, hein? 30 mil likes? Ué, Jaqueline, o que eu vou fazer? A galera tá muito afim de saber a história do Sombra. Eu tenho certeza que eles vão bater essa meta. É verdade, Up Boy. Seus inscritos são PKX doidos. Pois é. E eu vou ficar na torcida porque eu quero muito saber toda a história do Sombra. Então é isso, seus PKX doidos. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço do Up Boy e... Tchau, tchau. Olá, seus PKX doidos. Aqui quem fala é o Up Boy. E no vídeo de hoje, galerinha, eu trouxe a Jaqueline porque a gente precisa encontrar o Sombra, galera. Vocês pediram muito pra gente encontrar ele e descobrir de onde ele veio. Só que ele tá andando sumido, né, Jaqueline? É verdade, Up Boy. A gente passou a atualização de aniversário inteira atrás dele e não conseguimos encontrar. Pois é, eu acho que ele não gosta muito de comemorar aniversário, não. Pode ser. Ó, você pode ver aqui, ó, que a gente tá no mundo privado e a casa do Sombra não tá aqui. Na verdade, só tem as nossas duas casas, né, que é o normal. Uhum. Mas, Jaqueline, a verdade é que eu tô muito curioso pra saber sobre o Sombra. E eu tenho certeza que todos os inscritos do canal também estão. Eu também tô, Up Boy. Eu quero saber mais um pouco sobre ele. Pois é, mas ele é tão misterioso, né? A gente já chegou a ficar com bastante medo do Sombra. E agora eu, sinceramente, nem sei bem como que é o meu sentimento em relação a ele, Jaqueline. Eu também tô bem confusa. Pois é, mas a galera deixou muito like, Jaqueline. A gente botou uma meta de 30 mil likes e o pessoal bateu. E já passou até de 50 mil. É verdade, Up Boy, 50 mil. Pois é, essa galera aí é PKX doida mesmo. Caramba! Bom, o Sombra continua sumido, né? Mas se a gente olhar aqui no relógio, ainda são 2h59. Tá quase virando 3 da manhã, Jaqueline. Será que ele vem hoje? Olha só, olha só. Virou 3 da manhã. Jaqueline, será que deu certo? Tomara que ele tenha vindo aqui, ó. Para no nosso mundo. Olha lá, olha lá. Jaqueline, eu tô vendo daqui. Caramba. Vem cá, só vê. Tá ali mesmo, Up Boy. Pois é, eu tô vendo o Sombra dali. Vamos ficar escondido aqui. Volta pra cá, Jaqueline. Você tá doida? Ai, meu Deus. Pera aí, pera aí. Olha, eu tô vendo o Sombra aí. Tem alguma coisa do lado dele. O que é aquilo? O que será que é aquilo? Eu não sei. Jaqueline, ele saiu correndo, Jaqueline. Vamos lá, vamos lá. Vamos atrás dele. Ai, meu Deus. Cadê o Sombra? Eu tô com medo dele me ver. Ele tá meio longe. Vem cá, Jaqueline. Vem cá. Vamos se esconder atrás desse robô aqui, ó. Ó, ele parou ali. Caramba, ele parou pra falar com aquele robôzinho. É isso? O que será que ele tá fazendo ali, ó? Pois é, não sei, Jaqueline. Ó, é um pet. Eu acho que tem algum pet com Sombra, Jaqueline. Ué, que pet é aquele que eu não conheço? Não tá dando pra ver. Tá muito longe. Ai, meu Deus. A gente vai ter que chegar mais perto. Ah, Jaqueline. Ele tá indo lá pra outra ilha. E aí, vamos atrás dele ou não vamos? Ai, vamos, pibaca. Eu tô curiosa. Tá, mas tem que ser com cuidado. Pera, deixa eu me esconder aqui. Ó, já tá lá na frente. Agora a gente pode ir. Jaqueline, que negócio de pet. Eu não sabia que o Sombra tinha pet. Eu também não. Tá, pera aí. Deixa eu ver pra onde que tá o Sombra. Ele já tá lá do outro lado, ó. Vamos pra cá. Tem que se esconder um pouco atrás das árvores. Se ele olhar pra trás, ele vai ver a gente. Calma aí, deixa eu ver aqui. Ó, eu acho que ele foi lá pro Juice. Calma aí, calma aí. Deixa eu passar pra cá. Eu vou me esconder atrás desse negócio do Power Up aqui, Jaqueline. Eu também, eu também. Vem cá, vem cá. Ainda tá muito longe. Pera, eu vou tentar chegar mais perto. Ó, eu vou passar pra cá. Ih, o pet dele ficou pelo caminho? Jaqueline, acho que eu vou conseguir ver o pet dele. Eu tô aqui escondidinha atrás da árvore. Ó, fica aí, fica aí que eu vou tentar chegar um pouco mais perto. Calma aí. Olha, Jaqueline, é um lobo. Ué, não tem lobo no PK-XD. Como é que tem esse lobo aqui? Que estranho, Up Boy. Pera aí, pera aí. Deixa eu me esconder que senão ele vai acabar me vendo. Ele tá lá falando no... Ah, passou, Jaqueline, passou. O lobo foi atrás dele. Pra onde será que ele tá indo agora? Vamos atrás dele ou não? Vamos, Up Boy, vamos. Tá, pera aí. Eu já tô perdendo de vista. Ah, não, ele tá ali, ele tá ali. Pera aí, pera aí. Eu tenho que passar aqui meio escondido, Jaqueline. Ele tá falando com aquele outro robozinho ali, ó. O que será que ele tá falando com esse bando de robô? Eu não tô entendendo nada, Jaqueline. Que troço misterioso. Jaqueline, a gente tinha que chegar mais perto. Só que nessa posição que o Sombra ficou, a gente não consegue porque não tem quase obstáculo. Up Boy, não é melhor a gente logo lá falar com ele? Falar com ele? Boa ideia, Jaqueline. Vai lá, vai lá. Vai lá que eu espero aqui. Vai você na frente, Up Boy. Não, Jaqueline, melhor você ir. Mas são seus inscritos, Up Boy. Vai na frente. Ai, meu Deus. É verdade. Foram os meus inscritos que deram um monte de like mandando eu conversar com o Sombra. Ai, pessoal, me desejem boa sorte. Eu vou encarar essa. Eu vou lá conversar com o Sombra. Meu Deus, cheguei perto dele, gente. Pera aí. Ai, que eu tô um pouco nervoso. Vou parar. Ai, ele virou pra mim. Calma aí, calma aí. Eu tenho que falar alguma coisa aqui. Deixa eu ver o que eu vou falar. É, vou falar oi, né? Alguma coisa assim. Oi. Ih, ele vai responder, Jaqueline. Olha, ele falou oi também. Ai, pera aí. Eu tenho que falar mais alguma coisa. Agora eu não sei o que eu vou falar. Ó, vou falar isso aqui, ó. Bom te conhecer. Já tem que ser simpático, né, Jaqueline. Que bom te ver de novo. Ih, Jaqueline. Ele falou que bom te ver de novo. Sinal que ele tá lembrando que já me encontrou. Ai, meu Deus. Desculpa, Sombra. Eu invadi a sua casa, né? Que bom, P-Boy, que ele não tá chateado com a gente. É verdade. Bom, vamos tentar descobrir, então, como é que é essa história de Sombra. Como que ele veio parar aqui. Aqui, Jaqueline. Vou fazer essa pergunta aqui pra ele. Você é novo aqui? A gente já vai saber um pouco da história do Sombra, né? Vamos ver que ele vai responder, Jaqueline. Ele tá digitando ali, ó. Ai, meu Deus, eu tô ficando meio nervoso. Segredo? Como assim, segredo? Ih, caramba. Segredo? Por essa eu não esperava, Jaqueline. Nem eu, P-Boy. Tá, eu vou fazer a seguinte pergunta, ó. Quero saber de onde que ele é. De onde você é, Sombra? Ó, ele tá digitando. Vamos ver, vamos ver. Viajando? Ih, ele não é daqui não, Jaqueline. Ele tá viajando. Ué, será que ele é de outro país? Pois é, não sei. Por essa eu também não esperava. Ele falou viajando. Ih, estou preso. Como assim, Jaqueline? Viajando, estou preso? Ele tá solto aqui do nosso lado. Tá livre, livre no mundo. Como assim, estou preso? Também não tô entendendo nada. Eu ia falar exatamente isso, P-Boy. Eu não entendi. Foi nada. Bom, se ele falou que tá preso, talvez ele precise de alguma ajuda, né? Deixa eu perguntar aqui, ó. Posso te ajudar? De repente, Jaqueline, a gente pode ajudar ele em alguma coisa, né? É verdade, P-Boy. Boa ideia. Ih, olha o que ele tá falando ali, Jaqueline. Onde posso encontrar? Ele tá procurando alguma coisa. O que será que ele tá procurando? Boa pergunta. Ô, Sombra, o que você tá procurando, menino? Moedas. Ah, Jaqueline, ele tá conversando com esse bando de robozinho. Ele deve tá procurando moedas. Mas deve ser isso. Ele não conhece nada aqui do PK-XD, pelo jeito. É verdade, P-Boy. Ó, vamos fazer o seguinte. Deixa eu explicar pra ele aqui, ó. Pra conseguir moedas, você precisa jogar nos minigames, Sombra. Só jogando minigames que você consegue moedas. Ó, ele vai falar mais alguma coisa. Não sei. Ih, ele não manja de minigame, não, Jaqueline. Ô, Sombra, você não sabe jogar os minigames? Tá, vamos fazer o seguinte, Jaqueline. Vamos ajudar ele, ó. Siga-me. Vamos lá pra Crazy Run e vamos mostrar pra ele como é que joga os minigames. Nós dois somos fera, né? A gente vai poder ensinar direitinho pra ele. Boa ideia, P-Boy. Então, bora lá. Bom, galera. Já chegamos aqui na Crazy Run. E quem diria, Jaqueline, a gente vai jogar junto do Sombra. Quem poderia imaginar isso? É verdade, P-Boy. Que momento. Pois é. E olha o que ele falou. Meu pet gosta de você. É, ele tá aqui engarradinho em mim, Jaqueline. Que gracinha esse lobinho. Gente, eu adorei esse pet. Queria tanto ter um pet desse. Eu também, P-Boy. Eu ainda tô com essa dúvida. Onde será que o Sombra arranjou esse pet? Mas tudo bem. Vamos começar a jogar essa Crazy Run. Mas antes, galera, eu queria muito pedir pra vocês deixarem um like nesse vídeo. O like ajuda demais a divulgar o nosso conteúdo aqui no YouTube, né, Jaqueline? É mesmo, P-Boy. Galerinha, aproveita pra se inscrever no canal desse PKX Doido. Porque ele tá sempre trazendo ótimos conteúdos. É, a gente faz vídeos muito legais aqui. E também, galera, tem vídeos muito legais lá no canal da Jaqueline. Então não se esqueça de se inscrever. Ô, Sombra, você não quer pedir um like aí pro meu canal, não, Sombra? Foi uma boa ideia, P-Boy. É, mas o Sombra é meio caladão. Acho que ele não gosta de falar de like, não. Aí, Jaqueline, ele pediu um like. Galera, deixa like nesse vídeo. Depois dessa, não tem como você negar esse pedido, né? Obrigada, Sombra. Bom, bora lá. Vamos jogar Crazy Run e ganhar moeda? Vamos sim. Então bora. Prontinho, galera. Já chegamos aqui na Crazy Run e a contagem já tá quase pronta. Tá todo mundo preparado, né? 3, 2, 1. Valendo. O Sombra tá aqui do meu lado. Caramba, que nervoso correr do lado do Sombra na Crazy Run. Ó, tamo empatadinho, hein. Quem será que vai chegar na... Ai, caramba, perdi um tempo aqui. Ó, beleza, galera. Tô na cola do Sombra. Eu já tô vendo o lobo atrás dele. Ih, batemos na porta vermelha, os dois juntos. Bom, labirinto. Será que o Sombra é bom no labirinto? Ih, fiquei preso. Ai, caramba. Acho que... Ah, tô preso de novo. Não é possível, tô dando azar. Ó, o Sombra já disparou na minha frente. Caraca, ele é bom nesse negócio. Peraí, vamos subir essa escada aqui. Tô me recuperando. O Sombra tá se enrolando, galera. Vamos conseguir passar. Ai, porta vermelha. Porta vermelha. Porta verde. O Sombra conseguiu. Deixa eu vir... Ah, não. Cai dentro da água, caramba. Sombra deve ter... Ah, olha, o Sombra tá lá na frente. Ih, ele caiu também. Beleza, eu tô com chance de passar ele, galera. Peraí, peraí. Tamo quase junto. Ó, ele chegou na... Pô, pegou porta verde. Que sortudo. Ó, tá ele lá na frente. Tô chegando. Ah, dei sorte... Ai, doga, caí na água. Eu ia falar que dei sorte ali naquela pedra. Vamos ver, vamos ver. Ih, porta vermelha. Porta vermelha. Porta verde. Ah, o Sombra tá aqui atrás de mim. Vou conseguir ganhar dele. Caramba, cheguei um pouquinho na frente. Ou será que ele chegou na minha frente, galera? Às vezes tem um atrasozinho. Vamos dar uma olhada no placar. Ah, não. O Sombra me ganhou. Eu fiquei em segunda, já que ele em terceiro. Já que ele, que história é essa? O Sombra ficou na nossa frente. Ele não era noob? Como assim, Up Boy? Também estou surpresa. Eu crente que eu tinha ganho. Quando eu vi, ele tava na minha frente. A minha tela tava um pouco atrasada. Ô, Sombra, meus parabéns, cara. Você foi muito bem. Eu, sinceramente, achei que você não fosse jogar tão bem, não. Jaqueline, me surpreendi. Eu também, Up Boy. Olha só que o Sombra é pro player, hein. É, pois é. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos jogar mais algumas Crazy Runs aqui. Pro Sombra poder juntar bastante moeda. E daqui a pouco a gente volta. Bom, galera, acho que agora o Sombra já tem bastante moeda aí pro que ele precisava. E eu tô vendo aqui, Jaqueline, o lobo tá aqui agarradinho na minha perna. Acho que ele gostou mesmo de mim. Eu também acho, Up Boy. Aí, o Sombra falou, vamos pra minha casa. Bom, então, pelo menos dessa vez a gente não vai ser intruso lá. A gente tá indo como convidado. Vamos teleportar direto pra lá. E vamos pra casa do Sombra. O que será que ele quer mostrar pra gente na casa dele, Jaqueline? Boa pergunta, Up Boy. Ó, ele já tá aqui. Vamos todo mundo entrar lá na casa dele. Bom, chegamos aqui na casa do Sombra, né. O que será que ele quer mostrar pra... Ah, siga-me, Jaqueline. Vamos atrás dele. O que será que ele quer mostrar pra gente, galera? Pera aí, vamos seguir aqui. Ó, tem aquele sistema de segurança aqui. O Sombra já... Ah, o Sombra passou. Ele já conhece tudo e eu fiquei preso. Pronto, cheguei aqui na sala. Ó, o Sombra tá ali na frente. Será que ele quer mostrar alguma coisa aqui? Não, ele foi pro outro lado. Pera aí. Volta aqui, Sombra. Chegamos aqui nessa sala. É a parte dos materiais. Olha quantos materiais tem aqui. Ih, ele vai falar alguma coisa, Jaqueline. O que será que é? Vou comprar um. Ah, Jaqueline. Ele tá precisando de moeda pra comprar mais materiais. Eu acho que é isso. Eu só não sei pra que ele vai usar isso tudo. Fez total sentido agora juntar tantas moedinhas. Pois é, mas pra que ele vai usar esses materiais? Boa pergunta, Up Boy. Ó, ele tá indo lá. Vamos atrás dele. Ah, tá. Ele veio pro lado de cá. Aquela parte cheia de combustível. Aqui é o playground dele, né? Tem vários brinquedinhos. E... Ah, ele vai subir as escadas, Jaqueline. Ah, não. Ele não subiu, não. Ele parou em frente àquela parte ali, ó. Que tem um cockpitzinho. Como se fosse alguma coisa que a gente pudesse pilotar. O que será que ele vai falar agora, Jaqueline? Em construção. Ah, Jaqueline. Ele tá construindo uma máquina aqui. E por isso que ele precisa dos materiais. Jaqueline, eu acho que eu entendi tudo. Olha só. Ele falou que ele tá viajando. Mas não faz sentido viajando porque depois ele falou que tava preso. Eu acho que eu já sei o que tá acontecendo. Me diga, Piboy. Ele é um viajante do tempo. E ele tá preso aqui no nosso tempo. Ele deve ser do futuro mesmo. Ah, é mesmo, Piboy. Eu não sei se você se lembra. Na primeira vez que a gente encontrou o Sombra no nosso mundo, a gente entrou lá na Iune dele. Ó, eu vou até abrir aqui de novo. Aqui, Jaqueline. Achei o perfil dele. Dá só uma olhada. Oi, caramba. Olha a quantidade de seguidores que ele tem. Tá com quase 20 mil. Que isso, Sombra. Tá arrasando, hein? E olha só, Jaqueline. Ele tirou uma foto aqui me zombando com esse gato que sempre me assusta. Eu lembro bem dessa foto. Eu até já deixei meu like. Pois é. Acabei de dar o like nessa aqui também. Essa mereceu. Agora, olha essa outra foto aqui. Já tá com mais de 12 mil likes. Meu Deus, o Sombra tá muito famoso. Ô, Sombra, me dá um autógrafo aí, Sombra. Bom, mas o que eu ia falar, que eu nem sei se todo mundo percebeu, é que o nome dele é Sombra. Mas olha a hashtag, Jaqueline. 2025. Eu sempre desconfiei que isso era o ano. O ano de onde ele veio. Fez total sentido, Piboy. Caramba. Jaqueline, eu acho que a gente realmente matou a charada. O Sombra é do futuro. Ele veio de 2025. E tá preso aqui no nosso tempo. A gente precisa ajudar ele a consertar essa máquina. Caramba, também achou, Piboy. Olha só, ele acabou de falar sim. Então ele confirmou, galera, o Sombra veio do futuro. Que coisa mais maluca. Quem diria isso acontecer no PK-XD? Gente, eu não tô acreditando que eu tô do lado de um viajante do futuro. Pois é, ele é um viajante do tempo. Ô, Jaqueline, então a gente precisa ajudar ele a consertar a máquina dele, porque ele tem que voltar pro tempo dele. Afinal de contas, ele deve ter uma família, deve ter amigos, coisas assim, né? É verdade, Piboy. Vamos ajudar ele. Beleza. Ó, ele falou ali, ó. Agradecido. Então tá combinado, galera. Vamos ajudar o Sombra. E a nossa missão é fazer ele voltar pro tempo dele. Pra 2025. Ah, Jaqueline, olha só o que ele falou. Você é meu melhor amigo. Nós somos os melhores amigos dele. Ele não deve ter muitos amigos lá em 2025, né? Ai, que lindo, Sombra. Puxa, Sombra, que legal. Você também é nosso amigão, cara. E a gente vai te ajudar. Galerinha, então o que a gente vai fazer é o seguinte, ó. Esse vídeo não vai ter meta de likes. Mas é claro que a quantidade de likes aqui é sempre muito importante, né? Os últimos vídeos pegaram mais de 50 mil likes. Foi incrível. Vocês são realmente PKX doidos. Eu e a Jaqueline, a gente vai ajudar o Sombra no que for possível pra ele conseguir reconstruir a máquina do tempo dele. E a forma de vocês ajudarem é deixando muito like nesse vídeo. Quando esse vídeo tiver muito like, significa que a gente vai ter conseguido consertar o problema e a gente volta pra poder ver a partida do Sombra quando ele for voltar pro futuro. É isso mesmo, galerinha. Senta o dedo no like. Então é isso, seus PKX doidos. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço do Up Boy e... Tchau, tchau. Olá, seus PKX doidos. Aqui quem fala é o Up Boy. E no vídeo de hoje, galerinha, eu tô mais uma vez aqui com a Jaqueline porque a gente tava ajudando o Sombra a conseguir todas as moedas necessárias, né, Jaqueline? É verdade, Up Boy. Caramba, olha, a gente jogou um cado de Crazy Run. É, eu vou até sentar aqui, Jaqueline, que eu tô muito cansado. Eu corri demais jogando Crazy Run, mas pelo menos a gente conseguiu todas as moedas que ele precisava pra comprar aquela última peça, né? É isso mesmo, Up Boy. Olha, confesso que eu também tô cansado. É, mas olha só, Jaqueline, será que vai funcionar? Porque essa peça era a peça mais cara. O Sombra foi comprar com as moedas que a gente conseguiu e já vai colocar na máquina, mas eu não sei se vai dar certo. Ai, tem que dar certo, Up Boy. A gente ajudou ele bastante. Enquanto a gente espera ele voltar, vamos dar uma olhadinha na Yuri do Sombra, Jaqueline? Hum, boa ideia, Up Boy. Ele sempre posta umas fotos super interessantes. Ai, Jaqueline, olha só a foto que ele colocou. Nossa, merece muito like. Já vou deixar o meu coraçãozinho aqui. Ele tá do lado do lobo fazendo carinho. Ai, que lindo, Up Boy. Ele deve gostar muito desse pet dele, né? Ah, com certeza. Galera, todo mundo vai lá na Yuri do Sombra. Sombra, hashtag 2025. E deixa um like nessa foto porque tá demais. Super merece. Ih, Jaqueline, olha ali no meu celular. Já são 3 da manhã. Daqui a pouco o Sombra aparece por aí. Olha, Up Boy, o Sombra tá aí. Ah, ele voltou. Ô, Sombra, tudo bom, cara? E aí, afinal de contas, deu tudo certo lá ou não? Ô, Jaqueline, ele falou, fiz tudo direitinho. Então ele já conseguiu botar a peça lá. A grande pergunta agora é será que tá funcionando? Boa pergunta, Up Boy. Ai, meu Deus. Será que funcionou essa máquina do tempo? Testando. Ah, Jaqueline, ele tá testando ainda. Mas calma aí. Como é que faz pra testar uma máquina do tempo? Tá aí uma boa pergunta. É mesmo, ô, Sombra? Como é que se testa essa máquina? Ô, Jaqueline, o Sombra falou que teve uma ideia. Caramba, esse negócio de máquina do tempo, ele teve uma ideia de quê? De testar? Tô ficando até com medo. O que será que ele tá imaginando fazer? Vamos para a minha casa. Ah, Jaqueline, vamos seguir ele, vamos seguir ele. Agora eu quero saber o que ele tá pensando. Já vou pular por aqui e eu corto caminho. Bom, chegamos aqui na casa do Sombra. E agora, Sombra, o que a gente vai fazer aqui? Por favor, me sigam. Tá, beleza. Vamos lá seguir o Sombra. Caramba, Jaqueline, eu tô ficando preocupado com esse negócio de teste de máquina do tempo. Como é que será que é isso, cara? Tô preocupado, porque essa máquina deu problema já. E agora, como é que vai ser? Eu nunca vi teste de máquina do tempo, Up Boy. Essa é novidade. Pois é. Chegamos aqui, ó, naquela parte principal lá. E agora que eu tô querendo saber o que o Sombra tá aprontando. Você gosta? Ih, Jaqueline, ele quer perguntar alguma coisa. Será que ele vai perguntar viajando? Ah, ele quer saber se eu gosto de viajar. Ah, eu gosto muito de viajar, Sombra. Pegar um carro, ir pra estrada. Ou então viajar de avião, ficar num hotel bem bonito. É muito legal. Ô, Up Boy, você acha que ele tá te perguntando isso? Ué, não é isso não? Claro que não, Up Boy. Ele quer saber se você gosta de viajar no tempo. Ah, ué, mas eu nunca viajei no tempo. Será que ele tá me convidando se eu gostaria de viajar no tempo? Claro, Up Boy. Ele tá chamando a gente pra viajar no tempo com ele. Olha que incrível. Ai, Jaqueline, mas essa máquina não tá nem funcionando direito ainda. Nem foi testada. Eu tô meio com medo, né? Mas também, por outro lado, é uma oportunidade única poder viajar no tempo. E agora? Ai, Up Boy, melhor a gente pegar coragem. Tá bom, tá bom. Então vamos, Sombra, combinado. Ó, ele tá falando alguma coisa do pet dele ali, ó. Meu pet. O que será que tem a ver o pet com a viagem no tempo? Ih, falou que não. Jaqueline, ele falou meu pet não. O que será que ele quis dizer com isso? Opa, o lobo sumiu. Ele guardou o lobo. Ué, ele guardou o pet dele. Pois é. Eu acho que ele não quer levar o lobo nessa viagem do tempo aí, Jaqueline. Deve ser isso. Ó, ele vai falar mais alguma coisa lá. Seu pet. Ih, Jaqueline, acho que deu ruim pros nossos pets também. Ah, lá, ele falou seu pet não. Ó, eu não tô entendendo é nada. Eu acho melhor a gente guardar os nossos pets, Up Boy. É, Jaqueline, então vamos fazer isso, né? Eu vou guardar meu pet também. Essa história do pet aí eu não tô entendendo é nada. Mas beleza. Já guardei o meu aqui. Tô vendo que você também guardou o seu. Aí, Jaqueline, ele falou agora sim. Então a gente realmente tinha que guardar os pets. Eu não sei porquê, né? Mas tudo bem. Opa, o Sombra subiu lá na nave. Pera aí, Jaqueline, ele vai falar alguma coisa. Vamos ficar lado a lado. Ih, Jaqueline, a gente tem que subir ali na máquina, hein? Ai, meu Deus, o que será que ele tá pensando em fazer? Vem cá comigo, Jaqueline. Vamos tentar subir aqui por cima, ó. Tô pensando um jeito aqui, né? Será que daqui a gente consegue pular pra lá? Acho que dá, hein? Opa. Aí, beleza, consegui. Agora vem você, Jaqueline. Cheguei. Tudo certo. Deixa eu chegar um pouquinho pra cá. Ó, o Sombra vai falar. Todos prontos. Sim, Sombra, estamos todos prontos. Pode ligar essa máquina aí, seja o que Deus quiser. Aí, Jaqueline, olha esse barulho. Meu Deus. Ai, 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 socorro. Ô, Jaqueline, parece que não mudou nada. A gente tá no mesmo lugar que tava. É verdade, Up Boy. Tô bem, não vi nada de diferente. É. Ô, Sombra, o que aconteceu aí? Cara, não tô entendendo nada. Ô, Jaqueline, eu acho melhor a gente ir lá fora pra ver se aconteceu alguma coisa diferente, né? Porque daqui de dentro da casa do Sombra não tá dando pra ver nada. Vamos sim, Up Boy. Eu tô achando que esse teste não vai dar certo. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos todo mundo lá fora pra gente ver onde que a gente tá, né? E tentar descobrir se a máquina do tempo tá funcionando ou não. Bora, galera. Ô, Jaqueline, dá só uma olhada nisso. A gente voltou mesmo no tempo. Tamo na atualização de aniversário do PK-XD que já acabou já tem um tempão. Meu Deus, eu não acredito. Que saudade que eu tava dessa atualização. Pois é. Quer dizer então que a máquina do tempo do Sombra tá funcionando de novo. Hum, que incrível. Meu Deus, eu vou querer jogar de novo aqueles minigames. Ô, Sombra, vamos lá jogar minigames, Sombra. Será que ele conhece os minigames dessa atualização, Jaqueline? Boa pergunta, Up Boy. E aí, Sombra, você vai querer jogar minigame com a gente? Ah lá, Jaqueline, ele falou que quer. Será que ele manda bem? Vamos correndo lá que eu tô doido pra jogar com vocês. Vai ser demais relembrar essa atualização incrível do PK-XD. Oba, eu também tô muito feliz. Prontinho, Jaqueline, já tamo aqui naquela parte principal. Dá só uma olhada, galera. Que saudade dessa atualização. E aí, vocês tão dispostos pra gente jogar minigame ou não tão? Ó, o Sombra já falou aqui, vamos jogar. Qual minigame será que ele vai querer jogar, Jaqueline? Boa pergunta, Up Boy. Ô, Sombra, que minigame que você gosta? Ô, Jaqueline, ele falou, vamos apostar uma corrida. Deve ser esse aqui do patins, ó. Quem será que vai ser o vencedor? Lá em cima tá o placar vazio. E agora a gente vai começar a fazer essa disputa. Ô, Sombra, você pode vir aqui, ó, e vai na frente. Que eu vou querer ver você bem de pertinho. A Jaqueline pode vir atrás de mim. Um, dois, três e... Valendo! Pode ir, Sombra! Caraca, galera, eu nunca imaginei que eu fosse estar jogando isso aqui com o Sombra. Ó, o Sombra parece jogar bem, hein? Tô chegando nele. Será que eu vou ficar na frente do Sombra ou não? Bom, Jaqueline, como é que você tá? Você tá indo bem? Eu acho que sim, Up Boy. Beleza, eu tô um pouquinho na sua frente, mas é porque eu larguei antes, né? E eu tô bem pertinho do Sombra também. Opa, o Sombra deu uma batidinha ali, galera. Acho que eu vou passar por ele. Caramba! Ai, agora eu perdi o setinha. O Sombra... Opa! Ai, meu Deus, bati aqui. Eu ia falar que passei o Sombra. Ó, agora sim eu passei ele. O Sombra tá dando mole. Bateu naquela parte rosa. Eu também bati, né, galera? Mas agora eu tô mais na frente. Vamos ver aqui, ó. Tem que pular essa parte por baixo, por baixo. Agora eu vou pular aqui. Beleza, então... Ah, não, eu não acredito. O Sombra me passou na reta final, galera. Ah, não, bati naquela pilastra verde. O Sombra vai chegar antes de mim. Chegou. Puxa vida, não acredito. Galera, vamos dar uma olhada lá no placar, hein? Olha só, o Sombra ficou em primeiro 49 segundos. Eu fiquei menos de um segundo atrás e a Jaqueline acabou ficando em última. O que que houve, Jaqueline? Pois é, Up Boy. Tanto tempo que eu não jogo esse minigame que eu tô meio destrenada. Pois é, eu também tô meio destrenado. Eu fazia tempos bem melhores. E se bobear, o Sombra também, hein? É verdade. Ah lá, o Sombra tá até mandando aquele emojizinho de festa, sinal que ele se divertiu. Hum... Ué, olha só o que que o Sombra tá falando com a gente. É, ele falou, siga-me. Vamos seguir ele. Vai lá, Sombra, pra onde você quer ir? Ó, deixa eu ver pra onde que ele tá indo. Ah, ele tá indo pro portal. Esse aqui, se não me engano, era o do Glider Rings. Será que ele quer jogar esse minigame, Jaqueline? Boa pergunta. Eu também tô achando que ele gosta bem dos minigames dessa atualização, hein? É, vamos ver. E aí, Sombra, o que que você vai querer fazer? Observe. Ih, caramba, agora ficou misterioso. Vai lá, Sombra, tamo de olho. Bom, ele tá indo lá pra torre do Glider Rings, né? Ih, Jaqueline, tem até uma velinha aqui, ó. Vou até pegar mais uma. Ah, pegou o jetpack, vamos ver. Ué, Ih, Jaqueline, ele não pulou na rampa não, hein? Vou pegar meu jetpack aqui também. Deixa eu ver, cadê o Sombra? Siga-me. Ah, beleza, vamos seguir o Sombra. Tá, ele tá indo pra cá, deixa eu passar aqui por dentro. Deixa eu ver se o Sombra tá aqui, ó. Ah, tá aqui. Por onde será que ele vai levar a gente, Up Boy? Pois é, não sei, ele tá falando o Sigma, então vamos lá. Pode ir, Sombra. Ó, ele veio pra cá. O Sombra tá parado aqui. Ah, Jaqueline, ele pegou um power-up. Então pega um aí também. Eu já tô começando a entender essa história do Sombra, hein? Eu também já tô achando que eu sei o que tá rolando. Vai lá, Sombra, manda ver. Tomou o power-up. E agora? Tomei o meu também. Ah, ele pulou aqui em cima, Jaqueline. Já tô sabendo. Acho que eu já sei o que ele vai fazer. Já tô de olho na lua, ó. O Sombra já tá indo. E agora eu vou também, ó. Vamos voando, galera. Vamos subir na lua junto com o Sombra. Que legal, cara. Eu tô chegando, eu tô chegando. O Sombra já tá chegando lá também. O Sombra já tá na lua. E o Up Boy chegou na lua. Caramba. Jaqueline, você também tá vindo, né? Ó, já pousou aqui atrás de mim. Gente, que saudade que eu tava de fazer isso. Cara, isso aqui é muito legal. Valeu muito a pena ter voltado no tempo pra gente poder viver de novo essa experiência. Eu amei. Ai, Jaqueline, eu tô muito feliz de estar aqui em cima da lua com vocês apreciando essa vista. Olha só que coisa mais linda. Eu tava com muita saudade de ver isso aqui. E outra atualização de aniversário só no ano que vem, né? Pois é, Up Boy. E eu tô muito feliz com essa oportunidade. Pois é, caramba. Que legal. Olha só. O Sombra falou lá. Amigos, é verdade, né? A gente acabou criando uma amizade. Começou meio esquisito. Mas agora a gente realmente é amigo. Ah, valeu. Ele deve estar agradecendo porque a gente ajudou ele lá com a máquina do tempo, né? Que isso, Sombra. Eu é que agradeço aí o seu passeio proporcionando uma experiência incrível aqui pra gente. Gente, o Sombra é tão fofinho. Ah, Jaqueline, fofinho ele não é não. Olha só a cara dele. É meio estranha, né? É, mas ele tá sendo muito educadinho. É, isso é verdade. Ah, Jaqueline, ele falou que a gente tem que ir embora. Puxa vida, tá tão legal apreciar essa vista aqui. Mas eu entendo. O Sombra, afinal de contas, também tem que seguir pra casa dele, né? É verdade. Ai, que dope, Boy. Pois é, mas não vamos lamentar, não, porque foi muito legal. Só que eu já tô ficando um pouco triste porque a gente vai ter que se despedir do nosso novo amigo, né? Hum, ai, eu não tô gostando desse clima de despedida, não, P-Boy. Então tá, não vamos falar disso, não. Vamos lá voltar pra casa dele porque a gente tem que pegar a máquina do tempo outra vez, né? Hum, hum. Então, bora lá. Uhul. Bora, galera. Tamo chegando aqui, ó, na casa do Sombra e tá chegando a hora da gente voltar pro presente, né? Que, na verdade, ainda é o passado do Sombra. Olha só que confusão. É, vamos nessa, galera. Já tô animado pra gente viajar no tempo de novo. Agora, Jaqueline, tô pensando uma coisa muito interessante. Já que a gente tá no passado, a gente podia tirar uma foto com Sombra, né? Seria bem legal. Hum, que ótima ideia, Up Boy. Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos tirar uma foto aqui. Junta todo mundo aqui atrás de mim. Ó, o Sombra já tá aqui. Só tá faltando você. Deixa eu desligar esses nomes aqui, ó, pra ficar bem bonitinho na foto. Já tô chegando. Aí, Jaqueline, você tá numa posição perfeita. Agora, eu quero que todo mundo faça aí um sorrisinho, um gesto pra mim, pra eu poder registrar essa foto aqui, ó. Assim tá bom, Up Boy? Sim, vai ficar ótimo. Vamos lá. Um, dois, três e valendo. Ah, que foto incrível. Eu adorei. Deixa eu marcar vocês aqui, ó. Vou marcar o Sombra 2025 e vou marcar a Jaqueline hashtag 000. E eu vou colocar aqui um sticker que eu já sei até qual vai ser, Jaqueline. Qual, Up Boy? Esse daqui, ó. Friends, que significa amigos. Hum, excelente ideia. Vou colocar aqui no alto. Eu compro e já posso postar. Que legal. Adorei essa foto, Jaqueline. Tô doida pra ver. É, e eu tenho certeza que você e o Sombra também vão querer tirar a foto de vocês, né? Uau, ficou lindo. Quero ver todo mundo dando like nessa foto. Mas bora lá, que a gente tem que voltar pro presente. Bom, já cheguei aqui, ó. Tô na frente da parte de controle dessa máquina do tempo. O Sombra já vai chegar aqui, ó. E vai assumir lá o cockpit, que é ele que controla essa máquina, né? E eu e o Jaqueline vamos ter que ficar aqui, ó. Pertinho, aqui em cima. Vai lá, Sombra. Pode subir. Tá tudo pronto, Sombra. Eu e o Jaqueline já estamos aqui em cima. Você já pode dar a largada aí, hein, cara? Eu tô até meio nervoso. Mas foi muito legal ter essa experiência no passado. Foi incrível, Up Boy. Ó, ó, Jaqueline. Volta aqui, Jaqueline. Eu não quero voltar não, Up Boy. Você quer ficar no passado, Jaqueline? Que isso? Vem comigo. As novas atualizações do PKXD também são muito legais. Prontinho. Agora sim, Sombra. Manda bala. Jaqueline, acho que a gente tá de volta. Será que funcionou? Nossa, eu tô doida pra saber, Up Boy. Então vamos lá embaixo. Vamos todo mundo lá pra fora, né? Pra gente poder ter certeza de que a gente não tá mais na atualização de aniversário e já voltou pro presente. Meu Deus, será que deu certo? Ai, Jaqueline, eu tô meio nervoso. Bom, a nossa ida pro passado funcionou. Agora a volta pro presente é o que a gente vai... Ai, meu Deus do céu. Tô preso aqui de novo. Vocês já até me passaram. Já consegui. Já consegui. Vamos lá fora pra ver, galera. Ai, eu tô nervoso. Jaqueline, deu certo. A gente voltou pro presente. Caramba, a gente fez uma viagem no tempo. Que coisa mais doida. A máquina tá realmente funcionando, Jaqueline. Gente, essa máquina do tempo é incrível. Pois é. E se ela tá funcionando, isso significa que chegou a hora da gente mandar o Sombra de volta pra 2025, né? Ai, Up Boy, é verdade. Bom, mas antes eu queria muito pedir pra galera deixar um like nesse vídeo. O like ajuda demais a divulgar o nosso conteúdo aqui no YouTube. E ó, o Sombra tá pedindo like, hein, Jaqueline. É mesmo, Up Boy. E galerinha, aproveita pra se inscrever no canal do Up Boy, porque ele sempre traz vídeos incríveis. E também se você gostou dessa série do Sombra. É, é isso aí, galera. Se inscreve aqui no canal e passa, claro, lá no canal da Jaqueline que ela faz vídeos muito legais. Oba! E aí, Sombra, você tá preparado pra fazer uma nova viagem no tempo? Ih, Jaqueline, ele falou que tem um presente pra mim. Como assim? O que será que ele vai me dar? Ué, como assim? Ô, Sombra, que presente é esse? Meu pet? Ih, caramba. Agora ele abriu ali o celular. Ué, Jaqueline, não tô entendendo nada. Um presente de pet? Ai, Jaqueline, ele pegou o lobo. Meu Deus, será que é o que eu tô pensando? Ai, meu Deus do céu. Tô ficando nervosa. Ai, Jaqueline, ele pegou o lobo no colo. Ai, o que será que ele vai falar agora? Isto é pra você? Ah, ô, ô, Sombra. Não, calma aí, Sombra. Como assim? Você vai me dar o seu pet? Não pode, cara. Ele é seu pet, ele é seu amigo. Ah, não, não pode, Jaqueline. Como assim vai me dar o pet? Essa eu não entendi. Ai, meu Deus. Que lindo, Up Boy. Ah, Jaqueline, ele vai explicar alguma coisa lá, ó. Tá falando pet. Será que ele vai dizer pet viajando? Bom, deve estar falando da viagem no tempo, né? O que será que tem de mais? Isto é perigoso. Ah, Jaqueline, acho que agora que eu entendi. Deve ser muito perigoso viajar com pet pelo tempo. Por isso que agora há pouco, quando a gente foi testar a máquina, ele falou pra gente tirar os pets. Exatamente, Up Boy. Agora tudo fez sentido. É, ainda teve outro detalhe, ó. Ó, quando ele veio pela primeira vez aqui, ó, no nosso servidor, ele trouxe o pet dele, o pet lobo. E deve ter sido por isso que deu problema na máquina do tempo. É verdade. Ai, Jaqueline, ele tá falando, por favor. Eu não vou ter jeito, eu vou ter que aceitar o pet dele. Ai, Jaqueline, ele tá dizendo que eu sou o melhor amigo dele. Deve ser porque ele quer que eu cuide do pet. Ai, caramba. Eu vou ter que aceitar esse presente. Cuidando do meu pet. Tá bom, Sombra. Tá combinado. Eu vou aceitar o presente. Ai, Jaqueline, ele é tão fofinho. Olha só que coisa mais linda esse pet. Ah lá, Jaqueline, ele tá falando que o pet dele gosta de mim. É verdade. Eu também gosto muito de você. Ai, que lindo isso tudo, gente. Eu tô ficando emocionada. Pois é, mas eu tô com um pouco de pena do Sombra ter que deixar o pet dele aqui com a gente, né? Mas tudo bem, eu vou cuidar dele como se ele fosse meu. Sombra, pode deixar. Ai, Jaqueline, o Sombra tá dizendo que chegou a hora dele ir mesmo. É, não tem jeito, né? Vamos lá, vamos se despedir dele. Jaqueline, eu já tô sentindo saudades do Sombra, cara. Poxa, ele vai voltar pro futuro. Não sei se eu vou ver ele de novo. Ai, ele tá falando lá. Eu amo. Ai, caramba, o que será que ele quer dizer com isso? Você. Ai, Jaqueline, ele gosta muito da gente. Poxa, Sombra, eu também amo muito você, cara. Ai, meu Deus. Tchau, Sombra. Boa viagem pra você. Tchau, Sombra. Ai, Jaqueline, eu já tô ficando com muita saudade do Sombra, caramba. Ai, foi, Jaqueline. Ele foi. Deu certo, ele voltou pro futuro. Caraca, Jaqueline, que coisa mais bizarra. E a gente conseguiu mandar ele de volta pra 2025? E olha só, ficou de dia na hora. Gente, que isso? Nossa, por essa eu não esperava, Jaqueline. Nem eu, UpiBoy. Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Eu tô muito feliz que a gente conseguiu mandar o Sombra de volta pro futuro. Agora ele vai poder estar junto da família dele. Mas, Jaqueline, eu também tô muito triste porque ele teve que deixar o Lobo aqui com a gente, né? E também, Jaqueline, eu vou ficar com muita saudade do Sombra porque, poxa, eu fiquei muito amigo dele. Eu também, UpiBoy. Mas pensa só, agora a máquina do tempo está funcionando, então ele pode sempre vir visitar a gente. É verdade, Jaqueline. Como ele não levou nenhum pet, a máquina tá funcionando. Então, se ele quiser vir visitar a gente, ele pode. É isso mesmo, UpiBoy. Então, galerinha que tá assistindo aí e que quer que o Sombra volte a visitar a gente aí qualquer dia desse, tem que deixar muito like nesse vídeo. Lá do futuro, o Sombra vai ver que a galera deixou muito like e vai saber que ele é muito querido aqui no presente. Isso mesmo, galerinha. Taca o dedo no like. Então é isso, seus pecaxes doidos. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, UpiBoy. E... Tchau, tchau.